Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas... Você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto Tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Me disseram Me disseram que você Estava chorando E foi então E foi então que eu percebi Como me... Como me quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê E eu sei que você Sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Que eu quero mesmo que você E aí Alí